Bernardo, vela pelação, eu vou comprar a minha... Caralho! Eu já bati dois chudão, porra! Eu vou atrás dele. Ah, vai tomar no seu... Vai tomar no seu ânus. Ah, vai jogar seu Pokémon com seus... Com seus coleguinhas de classe, velho. Pelo amor de Deus, mano. Morri. Olha a safe. Ah, morri, velho. Nem fodendo, mano. Ah, nem fodendo que eu morri, velho. Tudo isso por causa de um idiota em cima da montanha. Mas a gente diz, não te mato. Praga! Meu irmão, eu juro que se eu sair vivo daqui, eu vou fazer... Mano, eu vou fazer você botar um ovo. Eu juro, velho. Vou fazer você botar um ovo se eu sair vivo daqui, velho. Então que eu não saia vivo daqui. Mano! Se eu sair daqui, tu vai botar muito ovo. Caralho! Inferno! Ah, mano, essa criancinha é do sexto ano! Ah! Sai, praga. Sai, praga. Sai! Ai! Ah, não. Tu vai tomar no teu rabo, mano. Ai! Ah, mano. Vai lá no seu pai, velho. Vai lá no teu pai. Caralho. Eu vou tentar acontecer só pra te matar. Igor Couto! Valeu pra você me comprar, é menos Igor Couto. Te amo, mano. Não liguem se eu estiver um pouco esquisito agora, não. Porque eu tô, sinceramente, com muita vontade de xingar esse cara. Ah, eu vou atrás de você, meu irmão. Eu vou fazer você botar um ovo. Ai, nossa senhora, velho. Meu Deus do céu. Eu vou fazer de galinha. Pra começar aí. Pra começar igual galinha. Tanto que eu vou tardar contra ele, mano, não vai ser pouco, velho. Otáspio! Se prepara, fi. Só vai dar suetando os campi. Ô, Sartre, pra mim eu já ganhei essa merda. Na moral mesmo. Cadê aquele pendeiro de merda? Vem, ô seu merda! Ô, seu cone! Ele sobreviveu porque eu quis picaretar essa porra. Vem, calma aí. Vem, calma aí. Ah, não. Fugiu também? Ah, não. Essas pragas não morrem, velho. Essas... Hum, eu quero a cabeça dele. Foda-se. Foda-se como é tiro. Você não é o cara que gosta de... Ah, não, mano. Ô, Homem-Aranha. Você é mais um que deve gostar de... Dois retardada de bruxa. Tua festinha. Ah, caralho, velho. Ô, o cara fica parado dentro da safe me atirando. Compre a cadeira que eu comprei. Você vai ganhar muito campi. Qual que é a cadeira, Otáspio? Qual cadeira? Logitech Herman Miller. Otáspio, sabe quanto custa a sua cadeira dessa? Um Uno. Um Uno, Otáspio. Tipo assim, eu já fiquei na merda em tantas vezes. Tipo assim, tudo bem que eu vou sentar fofo. Tá ligado? Eu vou sentar fofo. Mas, mano, eu já sentei em tanto lugar agressivo. Eu já sentei nas cadeiras de escola que era só o toco da madeira. Ai, isso não vai... Não, calma. Mas, tipo assim, eu já sentei em tanto lugar pior, tá ligado? Minha cadeira aqui, ó. Parece que é um tijolo. Essa porra, parece que é um tijolo. Porque você colocou a parede na cabeça. Eu fiz implante capilar. Peguei um pouquinho dos cabelos do meu cu. Coloquei em cima da minha cabeça. Aí eu taquei talco, aí ficou branco. Pô, saudade de quando eu usava talco. Pra que eu uso talco? Ficou ficar cheiroso? Acho que é isso, né? Ah, pra eu não ficar assado. Nossa, coitada de mil. Eu era todo assado. Calma, vocês eram assados, gente? Eu não era, não. Eu usava talquinho. Ficava todo cheiroso e todo lisinho. Ai, que saudade de mim. Saudade de quando eu me cuidava. Ai, você não gosta? Você não gosta? Você não gosta? Agora você vai chupar essa cana. Meu irmão, eu pensei que você ia chupar a cana. Mas nem ia ser nesse nível, não. Ô, vocês conseguem imaginar o suetã bombadão? Cortão. Gostosão. Você acha que vai ser uma mudança drástica? Você vai me poder mais chamar de palito? Quero ver. Ai, ai.